MÚSICA MÚSICA Bom amigo, eu treinei aqui uma vez, você sabe que eu tenho um problema no ombro, foi um acidente que eu caí de moto em cima do ombro, estava me preparando para o campeonato de Jiu Jitsu, não parei de treinar. Com 20 anos você se recupera de tudo muito bem, né? Então, obviamente que eu não tratei disso e agora depois dos 50, especificamente nos últimos 2 anos, eu tive que diminuir todas as cargas que eu treino. Eu estou com uma limitação aqui de movimento, não consigo fazer de movimento por trás do pescoço, por exemplo. Sinto dor quando faço elevação lateral, mas é tudo insuportável. Quando eu vim aqui e fiz peito com você, eu ainda estava bem forte, conseguia terminar a série com 140, 160 de supino reto. Hoje em dia eu termino com o peso que eu aquecia, eu termino o supino com 110, 120. Exatamente porque eu sinto dor. E naquela época você me fez, você me fez uma massagem, vamos chamar de massagem, porque eu não sei o nome certo, você vai falar. Você me fez uma massagem, você manipulou o meu ombro, que eu fiquei bem depois, assim, por um tempão. Então, eu gostaria hoje de treinar ombro e tríceps, já massacrar o ombro e tríceps, mas que você analisasse aí o problema do meu ombro e fizesse... É liberação que é? É uma movimentação, o que que é? É uma normalização, né? Normalização. No dia que eu fiz com você, você chegou... Você vai me deixar normal, hein? Normal, é. Que desafio, hein? Tentar, né? Porque no dia que você chegou aquela vez, você não estava conseguindo colocar, acho que 80 de cada lado. É, então... Até 60 começava a doer. Exato. Aí eu fui e normalizei, fiz um tipo uma liberação ali no músculo. Uma liberação como se fosse uma liberação biofacial, só que não é só isso. Na verdade, eu uso essa técnica que eu uso aqui com aluno de personal. Tá. Porque se você for pregar todo mundo, porque é limitado, ah, não, tu não pode fazer isso, você pode fazer aquilo, você perde os alunos todos. É óbvio. Então, eu fiz uns cursos com o Kleber Kayak sobre isso, uma normalização. Excelente. E eu entrei mais profundamente nessa área, entendeu? É pegar um cara igual você, que está limitado e pôr para fazer o treino. Então, chega aqui. Vamos lá. Que legal. Senta aí, meu amigo, por favor. Você não vai ser chato, não, né? Vai ficar quietinho. Cara, eu não consigo não ser chato. Então, tá bom. O que acontece? Coloca esse rolo aqui, ó, para a gente poder trabalhar um pouco mais o alongamento do seu ombro aqui, sacou? E do peitoral. Ó, aqui você já está sentindo dor. Vixe, pá. Entendeu? Então, na verdade, eu estou aqui soltando um pouco, como se fosse uma liberação na face aqui, ó. Só para você poder ter um conforto maior. Você pode ver que o peito está mais lesionado do que o ombro lá em cima. Entendeu? Nossa. Ó. E não é aquele negócio de apertar isso até sentir dor, sacou? É. Liberar a face aqui para o sangue circular um pouco mais, ó. Sacou? Ó. Cabeça ao longo do bicho, ó. É dar um estímulo que nada de exercício que você estiver fazendo ali, você vai conseguir dar esse estímulo aqui, igual eu estou dando com o meu dedo, entendeu? Porque, na verdade, eu queria arrancar, enfiar o dedo para dentro aqui, né? Sendo. Aí, especificamente, não, mas lá em cima do ombro, no peitoral, doeu bem. Pois é. Mas aqui eu tenho que soltar um pouco aqui, ó. Claro. Para poder voltar um pouco a musculatura. Você vê que se eu for pressionando realmente aqui, ó, aqui é mais profundo, viu? Ó. Ó. Bom, isso aí é a origem da liberação miofacial, né? É. Essa história que liberação miofacial aumenta a definição, um pouco de lenda. Que existe desde 1920 para... Como eu vou falar? Normalização da função, para a funcionalidade, isso é documentado. Documentado, já. Eu falei que é lenda, entre aspas, porque não tem trabalho científico. Não é. Dizendo que liberação miofacial aumenta a definição muscular. Para aumentar a função, tem vários. É, tem vários. Mas aí aumenta o estímulo, porque muitas vezes o cara não estava conseguindo contrair. Aí eles fazem uma massagem, liberando a fibra do início, da inserção na origem. Aí o cara consegue contrair mais. Aí automaticamente flui mais sangue e dá mais um pampo maior, né? Claro. Para poder normalizar a postura do seu ombro, vamos começar pelo posterior de ombro. Tá bom. Entendeu? Olha o fundo. Cleio, um passeio para o Maranhão. E o pé dele, por favor. Olha. Uia, uia. Olha. Que beleza, hein? Aí. Bom, é bom a gente documentar no vídeo que nós estamos em pleno campeonato brasileiro. Brasileiro. Circulação e FBB, não é? Então, eu aproveitei a minha vinda para treinar aqui com você e ter esse tratamento que você está me dando hoje. Agora você vai levar na reta do rosto. Mais, mais, mais. E volta o máximo que você vai para trás. Uma. Vinte vezes. Vinte vezes. Vinte vezes. Duas. Já é o treino. Já é o treino. Isso. Trava o abdômen. Isso. 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 Fazer essa pegada. Beleza. Se você abrir uma janela. Então, tem agora eu costumo e tem agora eu preciso. Exato. Exatamente. Por isso que eu estou aqui. Eu preciso de você. Segura aí. O que acontece? Quando você vira a mão aqui, você já põe a pressão para fazer aqui atrás, para arrancar. Entende? Então, o que acontece? Da agora para frente, nós vamos descansar a parte da frente do ombro. Você vai estabilizar e vai pôr força só aqui atrás. Vê se está muito leve. Vai. Muito leve? É para quantos? Para vinte? Vinte. Isso. Vai manter aqui, ó. Só o cotovelo que vem para trás aqui. Isso. Vai menos agora. Aí, volta. Dá para ir? Ó. Isso. É, eu sou um cabelo para dor, né? Mas você está sentindo incômodo aonde? Muito pouco. No ombro. Muito pouco. Então, o que você vai fazer? Desce só. Mantenha o movimento. Para não. Vai. Desce só um pouquinho o cotovelo aí. E agora? Mesma dor? Não. Continua sentindo aqui. O posterior, sim. Isso. Diminuiu a dor. Então, está bom. Vinte. Boa. Então, o que acontece? Pelo que você me falou do seu treino, eu estou com um cara que tem uma lesão e tem os músculos com resistência. Tris sete, posterior. Posterior, você criou uma resistência muscular. Entende? Então, o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que colocar força muscular agora. Tá. Manter o ombro isolado. Manter o ombro isolado, posterior isolado, para ele tirar um pouco da pressão da cabeça do bíceps. Entendi. Entendeu? Boa. 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 Concentra. Quantas deus? Nove. Bora. Controle. Provavelmente, esse meu aluno novo não vai conseguir fazer o que eu vou querer que ele faça, né? Mas, vamos dar ele uma chance. E aí? Vai deitar aqui ó, você anda de moto, você sabe que você tem que estabilizar aqui, prender a perna aqui, esse exercício eu gosto demais de fazer, muito bom, e fazer o posterior. Tá, ele é na linha do ombro né? É, entendeu? Só que eu acho que pela lesão que você tem, na hora que você pegar aqui, você vai sentir um pouco aqui, mas nós não vamos deixar de fazer, nós vamos melhorar a técnica, sacou? 12 quilos. Trava o abdômen, isso. Círculo da mão né? É, isso, eu quero mais pra frente, aí, quero só aqui atrás, isso, isso, trava o abdômen, isso. Se realmente pega ela frontal, você falou. É. Põe o cotovelo mais pra trás um pouquinho, então só roda o cotovelo pra fora. Isso, aí ó. Doze, né? Doze. Que vergonha, doze quilos. É, eu falei né? Não, não. Não, não. Não. Você vai treinar não? Como eu não sou o seu personal Você poderia guardar os peixes por mim, por favor? Tem razão Muito obrigado É assim que faz crescer, né? É, você ganha massa muscular não é fazer, é levando o peixe para o lugar E guardando no lugar certo Um do lado do outro, pelo menos Esse aqui é o ombro forte, beleza? É Boa E eu vou levantar esse aqui Não, levantar até que dá Eu quero que você faça, nós vamos fazer daqui, ó Nós vamos lá de cima, eu vou te dar Porque eu não quero que você faça esse movimento aqui, ó Eu quero que você faça esse movimento Eu vou te dar lá em cima Tá, mas você vai fazer qual movimento? Você vai fazer isso aqui, ó É, desenvolvimento É, mas eu não quero que você faça isso aqui, ó Ah, você não quer que eu faça isso? Tá Isso aqui você não quer É, entendeu? Levanta o braço aí em cima, os dois Pode levantar os dois Aqui, ó Beleza? Estabilizou? Nossa Que engraçado essa sensação de insegurança É Vai lá Só até na minha mão Aí sobe Pode ir Não, mas eu quero só Tá, entendi É, até aqui Isso Até aqui E põe o braço para cima, reto Reto, isso Aqui na minha mão, para cima Aqui, ó Essa parte aqui, ó Aí, ó Isso Isso Sobe Isso Quantas deu? Dez As duas Deixa cair, não Doze Relativamente, é Mas Melhor manter É, mas tá instável aqui, ó O seu bíceps tá instável para fazer o movimento Eu senti insegurança já É Para pegar, imagina Eu fazia arma de pressa com 30 quilos Pois é Soltar? Vai Isso Essa tá sendo melhor, hein Aí, ó Pois é, não tô sentindo mais a insegurança É, é mais denso Vai Isso, contém Esticar lá em cima Boa Boa Vai Quantas deu? Dez, duas Vai Um Último Boa Nossa Gritando com 12 quilos Meu Deus do céu, velho Ô, Fernando Que vergonha Não tô testando a sua masculinidade, não Não Mas eu vou te dar o de oito Eu vou te dar o de oito O quê? É, tipo isso Você vai pegar assim, ó Você vai pegar atrás ou altera-se Segura firme nele aí Vamos, ó Assim? Não Não pega nem normal, porém É isso, aqui, ó Beleza? Ah, na parte de trás Isso Você tá aqui Uhum Pode ser que você tá com uma garrafa na mão E vai subir rodando ele aqui, ó Tá, pra tipo virar a garrafa Tipo derramar o líquido aí Tá Aí, devagar Você pode pôr o cotovelo na reta do seu ombro aqui Pra frente, ó Ó Isso Não aperta Deixa mais solto Só nos dedos Levantando Alter Isso Isso Ó Ativando mais a parte superior Isso Doze Boa Foi no chão Igual eu te falei lá Muito forte Na hora que você faz isso aqui, ó Você já contrai o trapézio Já pra fazer Entendeu? Eu quero que você solta o peso na mão aqui, ó Relaxa o Deixa na ponta dos dedos Tá E faz isso aqui, ó Sem contrair Entendeu? Ó Só aqui, ó Tá Sem tensionar o trapézio Isso Mantenha o escapo Isso Vai Aí Como você incomoda Vê se você vai levando ele Mais um pouquinho só pra frente Como se fosse um lateral frontal aí Aí, ó Entendeu? Vira a mão, né? Vira a mão Cotovelo tem que subir rodando Isso E tentar encostar na minha mão aqui o peso, ó Aqui lá no espelho Abrindo Isolado Lá na frente Isso Isso Bora Boa Tá vendo? Eu brinco de fazer unilateral assim com 25 Imagina Trinta Trinta Fazendo Trinta Tá fazendo força C Hoje é a C, né? Aqui, ó Só esse momento aqui, ó Tá com a saída A saída só Tá Como se você tivesse Não a frente, né? Bem lateral É, bem lateral Como se você tivesse dentro de uma parede aqui, ó Isso Abrindo Nossa, senhora Trinta e dois, cara Nossa, não sua Vai Isso, só aqui, ó Isso Relaxa Relaxa o trapézio Isso Concentra Boa Sem subir muito Tá subindo muito Aí Quantas? Não dá mais Tá bom Trinta e cinco quilos, é Filma aqui Tá com trinta e cinco Eu não consegui Mas o que acontece? Sua mão tá aqui na barra, beleza? Você vai descer, ó A mão vai deslizar Olha o meu cotovelo pra dentro Tá A mão vai deslizar O meu cotovelo pra fora Tá Lento Só sai que vai sentir esse movimento E o movimento vai subir Bora, pretão Bom demais Bom demais Ó Isso Vai descer menos Aqui, sobe Aí, ó Sobe Isso Cotovelo pra dentro E pra fora Boa Tem que pensar Bora Isso Isso vai muito mais, não Eu acho que sim Que o canal até dá Impressionante Eu tenho trinta e sete anos de treino Trinta e oito Vou fazer Do aula Desde os Sessenta e sete anos de idade Eu tô fazendo Tô experimentando Tendo aqui uma Combinação Completamente nova Você perder a consciência Você tem que aprender Todos os dias Já era Mas a musculação é isso aí Ela se renova, né, cara Ela se renova A cada tempo Sim E as técnicas Sem bolas Sem bolas Sem bolas E as técnicas Vêm sendo apuradas Pra cada indivíduo Sim Viu Hoje você é um indivíduo forte Com uma lesão Exato Sacou? Então você tá fazendo Um treino forte Pra um cara Que tem uma lesão Sim E é mais difícil Treinar você Te ajudar A treinar Do que eu pegar Um menino Que tá começando agora Pois é Vai lá O menino faz tudo, né Tudo Um esforço Concebe 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 Boa 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 Travou com esse pezinho Foram três Foram três Foram três Foram três Bom pra mim Já tá bom É Nenhum De lateral Assim Com cabo Vamos fazer Vamos fazer Dá pra você fazer Dá Oi Então Um exercício Que eu costumo usar Muito É Esse Com cabo por trás Costumo usar muito Mas vou na sua sugestão Que complementa melhor aí Mas eu posso te ajudar A tentar melhorar Esse movimento Tá bom Quantas barras você coloca aí Duas Não Usualmente mais Mas Vamos na humildade Vamos na humildade Vamos na humildade Faz e vê se vai te incomodar aí Começando pelo ombro ruim Incomodou? Então peraí Tá leve, né? Cara, não muito Então desce Solta Pode soltar Fica aí Beleza? Segura aí Eu quero que você relaxe o ombro Beleza? E sai lá de baixo Aqui na minha mão Vem aqui Aí Sem levantar Ah, parcial Parcial Aqui, ó Isso É isso aí Isso Isso Não ficou tão fácil Não Isso Estica ele Bem esticado Isso Boa Quando você começa lá de baixo Você faz aqui Lá de baixo Sim Quero que você faça isso aqui É esse que você está fazendo aí Porém em pé Entendi Aqui, ó Lateral Na mesma posição? Ou assim? Não, assim que eu estou Tá Pode segurar, né? Pode segurar, né? Pode ser, pode E qual que é a amplitude? Eu quero que você vá lá na frente Peraí Eu quero pôr na reta da sua mão Ok Aí Aí Pesou mais E eu vou aonde? O máximo que der? O máximo que der Sem subir muito Aqui, ó A linha do ombro É, a linha do ombro Aí, isso Pode trazer um pouco mais do cotovelo para frente Aqui, ó Aí, ó Isso Sem forçar o trapézio Estou vendo o trapézio subindo muito já Aí, só o ombro A ponta do dedo Pode subir fazendo isso aqui com a mão, ó Aí, ó Isso Relaxa E sem dobrar na volta O braço todo esticado Lá embaixo Isso Leva lá, arrastando, ó Aí Tem que pensar Para fazer o movimento Ele não sai naturalmente Tem que pensar Tá fazendo força Gente, esse um aqui fez Não tem nada Tá bom, Abidão Concentra Isso Tenta não pegar o trapézio Estabiliza o ombro Estabiliza o ombro Isso Bom, ardeu Parece que treina assim É E a lesão? Não lembrei Não lembrei Muito confortável Foi confortável Mas você acha que isso daí foi A manipulação que você fez A combinação do treino Ou os dois? Os dois Os dois juntos, né? Um complementou o outro Porque eu senti que a hora que eu já fui Para lá, para o posterior Eu já estava meio que aquecido É Então essa é a função, né? Principalmente um personal que entende um pouco É Para mim, foi tudo novo Então o que acontece? A gente liberou um pouquinho Você sentiu um pouco de dor Mas o sangue fluiu Dentro onde não estava fluindo E a tensão foi outra E você sentiu melhor também Porque você começou Do músculo mais forte Sim Entendeu? Sim Só que você fazia ele por último Exato Entendeu? Então agora nós estabilizamos Mais um ombro Você deu a sequência no treino Vamos na humildade Vamos na humildade Não, isso aí você está Extrapolando a humildade Para ir para a humilhação Não, mas que seja Por enquanto Vai lá, senta aí Você gosta, né? Pegar os caras Que você acha um forte assim? Aqui é o lugar, oi Parece que treina, talvez Parece que treina Pega de frente aqui, pô Essa luz está boa Vai longe, vai longe Vai longe, aí, ó Isso Dá para competir na bifina? Dá Aqui Aqui O bizu é o seguinte Aqui, ó Sai daqui Com a mão E abre Isso, tá Rotação da mão Rotação da mão Tá Ó Pode dar uma conferida Na cutícula também Aqui, ó A princípio Está muito leve Só para você fazer 20 Mas o que acontece? Aqui também você consegue Ficar incomodado com o ombro Se você... Com a cabeça ao longo Vai É, não aqui não Torreta para frente Um pouquinho só Aí, cotovelo aqui na minha mão Cotovelo Isso, parado aqui agora E dobra tudo Isso Enrosca Isso Enrosca E desenrosca Ó Trava o abdômen Isso Enrosca Enrosca O que acontece? Eu estou vendo esse autista Trabalhando bem ele no espelho Continua Mas eu quero que você inclina Só um pouquinho aqui, ó Aí Estica agora Isso Isola mais Boa Porque você tenta Meus Ah Tchau 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 Vem 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 Enrosca e desenrosca Pega a minha mão aqui Isso que é o pulo do gato Pega de perto aqui de cima Antônio, pode levantar a ponta Os aparelhos não costumam bater Os aparelhos a gente costuma soltar o peso Pode ser mais sutil Dá exemplo aí Pesinho desse, o cara batendo Pesinho desse, o fonte expresso cheio Aí você dá uma moral, tá bom Fadigou demais, mas 33kg É o mesmo esquema O dedão que faz a força O dedão Mas eu acho que esse vai ficar leve Isso, abre mais a mão Como se fosse pra torcer a barra Isso, como se fosse torcer Quando tivesse com a corda virando aí Pega mais pra frente Aí Encosta todo Mais, mais, mais aí Traga o abdômen Isso Isso Vem em cima Vem em cima Pode ser, nunca tô filmando Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Muito bom Se você fica sofrendo com o peso na mão aí Essa está aqui Você está fazendo isso aqui Entendeu? Assim Quando você pega aqui no canto dele Você já sai subindo A força fica no dedinho Sobe aqui Quando você pega aqui Você fica brigando com ele Aqui Vou fazer o movimento Aqui o peso já te ajuda Entendeu? Valeu Obrigado O mesmo movimento da corda É você vai fazer o teste Você está aqui Desceu Um pouquinho E volta Do lado da cabeça É, mas eu quero o cotovelo aqui Já incomoda o ombro aí já? Não Então dobra Aqui, ó Fazendo isso aqui E é aqui Isso Sempre pra frente É quase um francês Isso, é quase um francês Não precisa dobrar tanto não Aí Isso Aí, isso aí Calma o abdômen Isso Quanto mais alongado pra lá Você conseguir ficar Se não incomodar o ombro Melhor Isso Nossa Doze É isso aí, ó É isso aí, ó Boa Três Mineta pra dois Isso aqui Ele vem com essas coisinhas de mim Essa aí, ó Já me deu medo É, aqui, ó Você quer amarrar cavalo aí Esse cara Comprei Essas coisinhas de amarrar cavalo Cavalo mesmo, é Que legal Então Pessoas normais A galera gosta de fazer com ele retinho aqui, sacou? Tá Eu já gosto mais Eu já gosto de fazer de baixo pra cima Porque a tensão pra mim, né? Tem toda pro tríceps, ó Quando você faz muito aqui Você não Você põe mais força Agora aqui você tem que estabilizar a volta, sacou? Tá E na mesma pegada Ó Beleza Esse peso tá bom? Isso Levanta o cotovelo O máximo que você conseguir Isso Estica E volta Pode enroscar mais Já sai lá de cima virando Isso Eu quero o cotovelo livre na volta Vai Estica Vira Lá de cima Aí Isso Concentra Quantas deu? Oito Vambora, continua O cotovelo tá descendo Vai Que beleza, hein? Nossa Na hora do batido do PCD Tá pra lá? Foi cobrar a multa, cinco reais Não, mas se não, daqui a pouco os caras viram você fazendo isso aí Eu falo Ah, Fernando Marques bateu na frente do caderno Eu vou quebrar tudo agora Se ele pode Se ele pode Ele é o disco E pode Eu também posso A gente treina Inclusive, sua esposa e sua filha fazem o tax É, ela chega às cinco e meia pra treinar Olha Já chega tarde A minha filha fala Bom dia Eu falo, não Boa tarde Boa tarde Às cinco e meia Já Uma hora depois que você tá ligado Às 220 É Essa é a última, né? Terceira Vai, pode continuar Doze Deu doze? Doze Vai Levanta o cotovelo E aí, Camilo Bom dia Muito obrigado Eu parabéns Adorei Muito bom Só aprendizado Tô me sentindo bem No tostino do hormônio Então a ideia do curso que eu vou começar a fazer agora é isso Pegar quem não treina, ensinar a treinar E quem já treina, tem uma lesão Aprender Aprender a treinar sem ter as dores Maravilha Passar dessa fase Excelente Bacana? Muito obrigado Bacana, obrigado a você Black Skull No feelings, just results A todas as dores